Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3, da disciplina de Atratividade e Seleção. Nesta unidade, aprenderemos sobre administração do processo de recrutamento e seleção de pessoal. Conceituaremos a avaliação por desempenho e por potencial, e aprenderemos como aplicar os métodos para executar os dois tipos de avaliação na empresa. Aprenderemos como medir os indicadores de desempenho do recrutamento e da seleção. Conheceremos sobre o uso da informática na gestão de recursos humanos. Reconheceremos as diferentes formas de aplicar a tecnologia da informação para otimizar os processos de recrutamento e seleção de pessoal. Saberemos quando contratar empresas terceirizadas, agências de empregos e consultorias. Compreenderemos as necessidades que levam a contratação de empresas especializadas na contratação de executivos de níveis gerenciais mais altos. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos, como você já pôde perceber. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais! O que é isso? Vamos lá.